O secretário de Estado do em razão da aprovação pela Assembleia no final de dois mil e dezenove de um projeto executivo. Nesse sentido, Levi também disse que já em março, o décimo terceiro de todo o funcionalismo referente a dois mil e dezenove deve ser quitado integralmente. A entrevista do secretário foi concedido no saguão da Assembleia minutos antes da solidariedade de abertura do ano legislativo, da qual participou o governador Romeu Zema do Partido Novo, além do presidente do Legislativo Agostinho Patros do PV e dos demais parlamentares. Legenda Adriana Zanotto